Porto de Mar Sol e Luar Sou a onda da tua ternura Cais da sonha Vela erguida, bugando a aventura Horta, tenho o azul da alegria Com a mais formosa Bahia Horta, é conceição radiosa É a motriz mais graciosa Com angústias no olhar Cidade de Mar Sentir a paixão Curtir a aventura Que faz de mim Razão de amor para a vida inteira Sentir paixão Curtir a aventureira Que faz de mim Razão de amor para a vida inteira Horta, tenho o azul da alegria Com a mais formosa Bahia Horta, é conceição radiosa É a motriz mais graciosa Com angústias no olhar Estão de amor para a vida inteira Sentir a paixão Curtir a aventureira Que faz de mim Razão de amor para a vida inteira Sentir a paixão Curtir a aventureira Que faz de mim Que faz de mim Razão de amor para a vida inteira Nesta festa Vem comigo navegar Canta e vive Nesta semana do mar Nesta festa Vem comigo navegar Canta e vive Nesta semana do mar Nesta festa Vem comigo navegar Canta e vive Nesta semana do mar Nesta festa Nesta festa Vem comigo navegar Nesta festa Canta e vive Nesta semana do mar Nesta festa Canta e vive Nesta festa